Olá, estou aqui galerinha para falar das personagens do livro de Eça de Queiroz. A Cidade e as Serras O personagem principal é Jacinto, ele é o protagonista, português residente em Paris, entusiasta da vida urbana, das inovações tecnológicas e da ciência, características que vão se alterar drasticamente durante a história. Os outros personagens são, José Fernandes, narrador personagem, amigo de Jacinto desde os tempos de estudante, quando os dois moravam em Paris. J. Jacinto Galeão, também chamado Dom Galeão, avô de Jacinto. Sim, tinha o pai de Jacinto, homem de saúde frágil e temperamento sombrio. Grilo mais antigo criado de Jacinto, negro que desde a infância acompanha o patrão. Havia sido levado a Paris por Dom Galeão. Joaninha Prima de Zé Fernandes, camponesa portuguesa saudável e rústica. Muito bem pessoal, até a próxima! Segunda, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.